Música Nedim Gürsel considera-se uma ponte entre a Turquia e a França, entre o Leste e o Ocidente. Como outros escritores que fugiram do país depois do golpe de 1980, obteve a cidadania francesa e vive em Paris, onde é diretor de investigação no CNRS e organiza palestras sobre a Europa. Acusado de blasfémia no país de origem, Turquia, depois de publicar o livro Filhas de Allah no ano passado, tem uma segunda audiência do julgamento no dia 26 de maio. O procurador retirou as acusações, mas o interrogatório prossegue. A Euronews entrevistou em Paris. Os europeus questionam se a Turquia é realmente um país laico e se merece fazer parte da União Europeia. O que acham? Eu sou um firme defensor de há dez anos do meu país à integração na União Europeia. É verdade que agora, com este julgamento, tenho algumas interrogações. Será que a Turquia anda à deriva para um regime mais autoritário, o que não é, obviamente, compatível com a ideia da Europa expressa na Turquia? Mas espero que o meu julgamento seja um acidente de percurso. Acho que a Europa tem razão em colocar estas questões, porque talvez a Turquia não esteja pronta para entrar na Europa. Será que a Europa, especificamente, os europeus não têm uma certa responsabilidade? No sentido de que, quando falamos com os turcos, eles se sentem menosprezados e falam de um clube cristão. Sim, penso que a rejeição não é mal vista pelos turcos, porque, de algum modo, afeta o orgulho nacional. Eu sou contra o nacionalismo. Mas há bastante tempo que a Turquia bate à porta da União Europeia e depara sempre com pretextos para justificar um discurso, digamos, de rejeição. Como é o caso, neste momento, com Merkel e Sarkozy. Como é o caso, neste momento, com a senhora Merkel e com o Sr. Sarkozy. A Turquia é um país muçulmano, mas se a Turquia partilha valores europeus, seria enriquecedor para a Europa ter um país como a Turquia no seu seio. O que é difícil de admitir pelos europeus. Não dizem, mas a candidatura da Turquia reenvia à Europa face à própria imagem. A Europa afirma a identidade e rejeita o outro, a Turquia. Mas é necessária uma reconciliação. Há mesmo assim progressos no sentido de uma maior liberdade e a expressão na Turquia nos últimos anos. Assistimos à restauração da nacionalidade do poeta Nazi Mikmet e, no ano passado, o famoso artigo 301, que penaliza a difamação da nação turca, foi reformado. No entanto, há organizações e indivíduos que denunciam simples mudanças cosméticas. Concorda com a interpretação? Em qualquer caso, fez bem evocar o caso de Nazim Hikmet, um dos grandes poetas turcos. A Turquia fez uma grande injustiça com este grande poeta preso durante 16 anos e condenado ao exílio. Morreu em 1963, em Moscovo. O nosso primeiro-ministro, que afirmou recentemente que Nazim Hikmet estava reabilitado, também disse que a Turquia é um país que já não julga os escritores. Fui o primeiro a congratular-se, mas o meu processo é a negação evidente deste discurso. Falou de alterações cosméticas, pequenos retoques, talvez, mas é melhor assim, porque precisamos de ir mais longe na democratização da Turquia e sem a perspectiva europeia não vai ser possível. O senhor é um dos signatários da Carta de Desculpas aos Arménios, escrita por um grupo de intelectuais turcos. Ora, há pessoas que criticam esta carta porque não está lá a palavra genocídio. Penso que a Turquia deve fazer um verdadeiro trabalho de memória. No que se refere à petição que assinei, penso que é uma coisa boa, porque vai afetar os tabus. Vai quebrar tabus como a religião. O problema arménio continua a ser um tabu na memória coletiva dos turcos. O mesmo se aplica à questão curda. Ainda há uma dezena de anos, não podíamos falar nisso, nem podíamos pronunciar a palavra curdo. Agora, o presidente Abdullah Gould diz que a questão curda é a questão mais importante do nosso país, por isso há uma evolução inegável. Senta-se no exílio? É um exílio voluntário. Não me sinto no exílio porque vou muitas vezes à Turquia. Alimento-me. A minha imaginação é alimentada pela Turquia, de história otomana. Escrevi romances históricos, estou muito ligado às cidades de Istambul. Mas houve um tempo, especialmente depois do golpe militar de 12 de setembro de 1980, não pude voltar ao meu país durante três anos. Portanto, estava verdadeiramente no exílio. Por isso é que escrevi um livro chamado O Último Elétrico, onde exprimi o sentimento de escritor turco no exílio. A vida nómada, o apego à pátria, às cidades, etc. Agora não me sinto no exílio. Estou um pouco a meio caminho entre Paris e Istambul. Digo sempre que, metaforicamente, sou como a ponte do Bósforo, que não só liga duas margens de um rio, o rio asiático e o rio europeu, mas também os homens e as culturas. E acredito que isso é o papel do escritor, porque a literatura é universal, aproxima os homens entre si. A literatura é universal, aproxima os homens entre si. Meusimler ne çabuk geçiverdi Unutmak, unutmak, unutmak